Uma nova animação de Yu Hakusho foi anunciada, será que é uma continuação direta da história? Se liga aí que eu vou falar agora. Fala galera, Ivan do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar de uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. Anunciaram a nova animação de Yu Hakusho, um dos meus animes favoritos, não, o mais preferido. É um dos animes que eu mais gosto e anunciaram uma nova animação. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, gente inscrito, deixa um like, ajuda o canal. Então teve um evento da Jump Festa e com uma singela faixa anunciou essa novidade que o Hakusho terá uma nova animação. O manga clássico de Yoshihiro Togashi foi publicado nos anos 90, no início dos anos 90 e foi convertido para um anime de grande sucesso na época. A série foi exibida aqui no Brasil pela Rede Manchete, quem mais antigo conhece. Fez um grande sucesso, um sucesso estrondoso ao lado de Cavaleiros do Zodíaco também. Então foi uma das sagas iniciais, uma das séries iniciais que deram um estopim para todos os amantes de mangás e animes aqui no Brasil. Tem uma história muito importante pro anime e pro mangá aqui no Brasil ao lado de Cavaleiros do Zodíaco. E se você ainda não assistiu o Hakusho, você tem que assistir. Um dos animes mais clássicos, um dos animes mais legais e mais engraçados que você vai ver, mesmo sendo dos anos 90. Procure assistir com a dublagem em português, a dublagem clássica. Tem pessoas que eu já vi dizendo que não gostam dessa dublagem, mas eu não consigo entender o porquê que não gosta. Às vezes é um hate sem fundamento nenhum, não consegue me explicar o porquê que não gosta. Sendo que a dublagem é muito boa, adaptada com várias giles aqui. Pra mim uma das melhores coisas já feitas de um anime foi a dublagem. A dublagem de Yu Hakusho é um primor na melhor dublagem já feita, na minha opinião, é claro. E na história, é claro, temos um jovem delinquente, Yusuke Uramesh, um dos melhores protagonistas já criados, meu personagem preferido. Ele é um delinquente e ele morre atropelado tentando salvar um garoto. E ao morrer ele descobre a existência de um mundo paralelo, um mundo dos espíritos e um mundo dos demônios junto com o mundo dos humanos. Estou devendo um especial de Yu Hakusho, estou devendo mesmo por ser minha série favorita. Vou fazer, com o tempo a gente tem muitas obras pra falar, mas eu vou fazer um especial de Yu Hakusho sim. Ainda não deram detalhes sobre o que vai ser essa nova animação, mas ela vai acompanhar o Blu-ray da série original comemorando 25 anos. Então se ela vai acompanhar um Blu-ray com a série original, se já está vindo a série original nessa box e vai vir essa nova animação junto, O que será que vai ser? Um OVA? Alguma coisa inédita? Eu acredito que seja alguma história inédita, provavelmente um OVA. Não sei se terá uma continuação direta da história, até porque eu acho que não precisa de uma continuação. E o Hakusho, ela deu o que tinha que dar, já está fechado, já está perfeito, não precisa de uma continuação. Até porque o Togashi tem que terminar Hunter e Hunter. Pelo amor de Deus, não vai voltar pra Yu Hakusho e não comece o novo mangá. Termine Hunter e Hunter. É só isso que a gente precisa de você, Togashi. Se essa box vier pro Brasil, tiver pelo menos legenda em português, eu com certeza vou pegar. Memorando 25 anos da série, se vier pro Brasil, ainda mais com a dublagem clássica, aí a compra acerta. Aí vou ficar mais pobre, não tem jeito, essa não vou conseguir correr. Então saindo mais detalhes sobre a animação, sobre o que vai ser, se vai ser mesmo o OVA, eu faço um vídeo novamente. Estou trazendo aqui pra vocês as novidades. Então fiquem felizes, pois o Yu Hakusho vai voltar. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia tanto quanto eu gostei. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Até mais e fui.